Olá, pimpolhos do Cefal, tudo bom? Que semana mais gostosa essa nossa, né? Estamos iniciando a primavera e junto com a primavera temos também a semana do trânsito. Bom, a Tia Babi, como sempre faz com vocês, está passando por aqui para deixar dicas de atividades que vocês possam acessar relativas ao tema que a gente está desenvolvendo essa semana. Então, depois de pesquisas em alguns sites, a Tia Babi separou atividade de acordo com os níveis de dificuldade e está a partir de agora passando para vocês o que cada turma vai acessar especificamente, ok? Bom, a semana de trânsito ela existe porque foi criado o Código Brasileiro de Trânsito em 1997 e de lá para cá foram inseridas várias regrinhas, várias leis que permitem que o trânsito seja mais organizado, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. A gente tem muitas pessoas que ainda desrespeitam as leis de trânsito, né? Isso provoca muitos acidentes, então a gente ainda tem uma alta taxa de acidentes acontecendo porque as pessoas não respeitam o semáforo ou não respeitam alguma placa indicativa, né? De acesso a alguma rua, rua ou indicando alguma parada obrigatória, enfim. Então a Tia Babi trabalha com vocês nessa questão do trânsito porque esse é um conteúdo que a gente vai levar para a vida, ele não é só da vida escolar, ele é um conteúdo que a gente vai levar para a vida toda e a gente precisa ter conhecimento, né? De regras básicas de trânsito até porque os sinais, os sinais semáforos, as placas, a faixa de pedestre, as lombadas ou quebra-molas, eles existem justamente para organizar esse trânsito que envolve pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas, enfim. Então a Tia Babi vai a partir de agora relacionar o conteúdo para vocês e vai deixar também uma dica para o terceiro, quarto e quinto anos que quiserem solicitar uma atividade em especial para a Tia Babi sobre essa semana, entrar em contato através do e-mail da Tia Babi que é cefalprofibabi.com fazendo essa solicitação. O arquivo está zipado e vocês podem instalar no computador de vocês para realizar se assim desejarem, tá bom? Então a Tia Babi vai deixar essas dicas e eu espero que vocês gostem, tá certo? Foi buscado com muito carinho, pensando sempre em vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos aproveitar e iniciar nossas explicações. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só dependi de você. Parou! Mostre para o papai e para a mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada. Impacto pela vida. Turminha do quarto ano, vamos lá. Essa semana, então, nós estamos com atividades voltadas para a semana do trânsito, tá? E a Tia Babi, fazendo as pesquisas, né, que costuma fazer antes de passar dicas para vocês, encontrou uma atividade dentro de um site chamado Plenarinho. Então vocês vão digitar a palavra Plenarinho e vão clicar na primeira opção aqui de acesso, tá? Então ele vai abrir exatamente assim para você, tá? É um site da Câmara dos Deputados, então ela tem algumas questões, né, voltadas, o linguajar voltado para a criança, sobre várias questões em relação à nossa vida enquanto cidadão, né? Então, sobre alguns direitos, sobre alguns deveres, né, sobre o que pode ser oferecido para a gente em termos de benefícios, é... Enfim, tá? Então, vocês vão acessar essa página e vão buscar aqui o acesso aos jogos e vão clicar, tá certo? Então, quando a gente abre a página de jogos, ele vem disposto com as atividades existentes no site sobre diversos temas. Então, a gente vai localizar a atividade que está falando sobre o trânsito, tá? Ela está bem aqui, ó, trânsito legal, tá? Então, vem aqui, ó, a cidade de Plenarópolis está uma grande bagunça. Para corrigir as ações erradas, coloque as placas de trânsito no lugar certo. Então, vocês têm essa missão, Identificar as placas e colocar no lugar certo para organizar o trânsito. Então, vocês vão clicar em Jogar, tá? Quando vocês clicam em Jogar... Desculpa. Pronto. Vocês vão apertar exatamente aqui para iniciar a atividade, tá? Então, aqui, dispõe para vocês um cenário. E, à medida que a gente coloca, né, o mouse em cima de cada plaquinha, Ele nos diz o significado delas. Qual é a missão de vocês? Exatamente. Pegar essas placas e arrastar para os locais corretos, Organizando esse trânsito que está meio bagunçado, tá? Vocês podem perceber que algumas situações acontecem aqui Que não deveriam acontecer, tá? Então, prestem bastante atenção e organizem esse trânsito Para evitar os acidentes. Afinal de contas, é para isso que as placas e sinalizações existem, ok? Turminhas do terceiro, quarto e quinto anos. Tia Babi vai deixar uma dica para vocês Para essa semana de educação do trânsito, certo? Bom, nós temos um joguinho na escola, Nos computadores da escola instalado, Que costuma chamar bastante a atenção de vocês, Porque ele demonstra atitudes reais, né? De trânsito, como um todo, né? No caso, ele demonstra uma menina, né? Ou um rapaz que vai tirar a carteira pela primeira vez E precisa passar por algumas situações Em relação a... Essas regras de trânsito, né? Condução do carro, enfim. Então, o nome dele é Vrum, tá? O que aconteceu com esse joguinho? Esse joguinho, com o passar do tempo, Ele foi agregado a um estado, Ao estado de Sergipe. Então, hoje, a gente não consegue, No caso, fazer um acesso pago, Nada disso, porque ele está vinculado exatamente Às autoescolas e às escolas de Sergipe. Então, para você ter acesso ao jogo, Você precisa ser matriculado em um desses locais, Receber uma senha que você possa acessar, tá certo? Bom, mas a Tia Babi tem uma versão demo, De demonstração, a versão demo. Se alguém quiser, Vocês podem entrar em contato Através do e-mail, CefalProfiBabi, arroba gmail.com Que a Tia Babi encaminha o arquivo Para que vocês possam instalar nos computadores de vocês E, pelo menos, jogar a versão de demonstração, tá? Então, ele é um joguinho Que vai mostrar algumas situações Relacionadas ao trânsito Onde vocês devem escolher o avatar de vocês, O personagem de vocês E dar um nome a ele, tá? Então, vocês podem ver que aqui eu tenho a indicação Que ele é uma demonstração Aqui tem as instruções para vocês Realizarem a atividade Com relação ao uso do teclado Então, ele diz a função que cada tecla tem Na realização do jogo, tá? E aí, vocês vão também perceber Que a cada passada de fase Mudança de tela Ele vai sempre dar um lembrete para vocês De dicas preciosas em relação ao trânsito, tá? Então, a Tia Babi até captou essa aqui para vocês Lembre-se Nunca dirija com sono cansado Então, ele vai dando ao longo da atividade Várias dicas Que são muito importantes Para que a gente evite acidente Evite algum problema, ok? Bom, e a atividade, ela vai transcorrer, tá? Então, aqui, ele diz o seguinte Que essa aqui é uma versão de demonstração Mas, na versão completa, vocês aprenderiam Através de acesso a outras missões Então, aqui, teria a missão de pedestre Motorista, motociclista, enfim Mas, do jeito que ele está como demonstração Dá para vocês conseguirem sentir a atividade Realizar a atividade De uma forma bem legal, tá? Então, repito Quem tiver interesse É só enviar o e-mail para a Tia Babi Que a Tia Babi manda o arquivo compactado Para que vocês possam Instalar no computador de vocês Tá certo? Bom, ele tem Inclusive, uma configuração básica Mas, tudo isso Vai zipado Vai compactado No arquivo que a Tia Babi vai mandar Então, qualquer dificuldade Dá uma olhadinha Esse computador Ele tem possibilidade De fazer essa instalação ou não Tá certo? Para que vocês possam Aproveitar um pouquinho Sobre essa atividade Tá bom? Bom, turminhas Então, é isso Espero que vocês Aproveitem bastante As indicações da semana Que a Tia Babi Traçou para cada turminha E a gente, então Se encontra na próxima semana Com a Tia Babi Dando para vocês Mais alternativas De acesso Ao que diz respeito A área de informática Tá certo? Beijocas Boa semana E até lá